Olá, CD Concurseiro! Resposta comentada do quiz 632, concurso da VUNESP, maratona VUNESP, cada dia uma nova questão, concurso de registro, especialista em endodontia, 2018. Paciente relatador aguda, rápida, localizada e fugaz, diante de estímulo em um dente com lesão cariosa profunda. Isto, logicamente, tem-se vasos sanguíneos pulpares com vasodilatação prolongada, predispondo ao edema acompanhado de um infiltrado leve a moderado de células inflamatórias. Os testes de percussão e palpação apresentam resultados negativos, diante de tais características pode-se classificar o quadro como alternativa A, pulpite reversível, B, pulpite irreversível, C, pulpite hiperplásica e D, necrose de liquefação. Dados importantes do enunciado vão facilitar nosso diagnóstico, a nossa resposta correta. Paciente relatador aguda e rápida, localizada e fugaz de um estímulo de um dente com lesão cariosa profunda. Isso é bem característico mesmo da pulpite reversível, que é a alternativa correta. Além disso, histologicamente, tem-se vasos sanguíneos pulpares com vasodilatação. Isso é óbvio, porque no vulpite existe uma inflamação. É uma inflamação aguda, mas existe essa inflamação que, na característica histológica, é muito comum essa vasodilatação. Predispondo ao edema, acompanha de um infiltrado leve a moderado de células inflamatórias. Lembrando, quais são as células inflamatórias que caracterizam a inflamação aguda? Por exemplo, seriam os neutrófilos. E as inflamações crônicas, por sua vez, macrófagos e linfócitos. Aos testes de percussão e palpação apresentam resultados negativos. Se fosse positivo, a gente pensaria em lesões apicais. Então, a gente já descartaria as lesões apicais. Quais são características de qual quadro? Pulpite irreversível. Alternativa B. Pulpite irreversível. Vulnesp vai falar que é uma dor contínua, que não se alivia com o analgésico. Então, isso vai estar no enunciado. E, além disso, é uma dor que é exacerbada com calor e aliviada com frio. Eles gostam dessa frase. Exacerbação da dor pelo calor e alívio com frio. Isso a gente pode ver em questões, por exemplo, de registro mesmo. Para clínico geral, é uma questão muito parecida. Já pulpite hiperplásica, seria aqueles casos de polipulpupar, que acontece principalmente em pacientes jovens. Pacientes em que tem o dente, geralmente, os primeiros molares permanentes, ou 36 ou 46, em que houve uma cárie profunda e não foi realizado tratamento restaurador ou de dentística. Então, pode acontecer a formação de pulpite hiperplásica. E necrose de liquefação seriam os casos de necrose pulpar mesmo, em que você não vai remover, na hora de fazer a pulpectomia, aquele tecido necrosado de forma inteira. Porque, se for acontecer a liquefação, aqueles quadros que a gente consegue fazer a remoção para necropulpectomia e a gente vê o tecido pulpar, seria necrose por coagulação e não necrose por liquefação. Então, assim, a gente direciona o estudo. Um dado muito importante é que a VUNESP, para quem gosta, quem vai estar fazendo as questões ou as provas dessa banca, na parte de endodontia, a grande maioria das questões é a respeito de diagnóstico pulpar.